Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel e no vídeo de hoje rapaziada eu tô trazendo aqui mais uma prova de pagamento para o canal. Então antes de começar rapaziada você já sabe né, deixa o like aí no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ativa aí o sininho das notificações rapaziada para não perder nenhuma atualização do canal. O YouTube rapaziada não está notificando o vídeo aí para os inscritos, beleza? Então galera, tô trazendo para vocês aqui a prova de pagamento do novo aplicativo para ganhar dinheiro aí com raspadinha, beleza? Então ó, vamos clicar aqui na primeira opção galera, certo? Você já vai ter aqui ó, já apareceu três estrelinhas aí, três imagens iguais, você raspa em cima e raspa embaixo. Então olha aí galera aí ó 2 dólares e 26 centavos em gift card. Então vamos clicar aqui em jet bônus, já foi ali para a minha conta, ao mínimo, vou passar aqui galera, é de 100 dólares, certo? Então só vai aparecer essas opções de saque aqui para vocês ó, se você insere um código, beleza? Então se você quiser inserir aqui o código do canal, vou estar deixando aí na descrição junto com o download do app. Então rapaziada, é bem fácil, é só você clicar aqui na raspadinha, passar o dedo aí certo, para estar ganhando pontos e trocar por dinheiro no paypal ou gift card. Então galera, ganhei 250 moedas aqui, se eu quiser triplicar esse valor, é só clicar aqui na primeira opção para estar assistindo o vídeo, beleza? Então vamos clicar aqui na opção collect, para o vídeo não ficar muito grande aí para vocês. Aqui galera, vai estar seu código de referência, certo? E cada amigo que você convida, rapaziada, você ganha 800 moedas, beleza? Então, para você liberar a opção de saque, você já sabe né? É só digitar um código aí, pode ser aqui do canal, ou pode, você pode pegar aí galera, na Play Store lá, certo? E aqui você vai ter a opção galera, de estar baixando aplicativos ó, no parceiro aqui, aerosulf ou tapjoy, certo? E aqui galera, o mínimo passar aqui no app, é de 150 mil pontos, beleza? No Paypal e na Amazon também. E já aqui na Play Store, já muda rapaziada, o mínimo passar aqui é de 291 mil e 300 moedas, certo? Então, o país mais baixo aqui galera, que você pode estar sacando mais rápido, é aqui galera ó, em Singapura, que o valor é mais baixo, 110 mil pontos, você já pode pegar aí, 5 dólares. Lembrando galera, que o dólar em Singapura, o valor, certo? Tem menos valor do que o dólar americano, que é o que paga mais, que tem mais valor, beleza? Então, clicando aqui nessa roletazinha rapaziada, você pode aí, tá assistindo o vídeo para estar ganhando giro grátis, ou você pode usar aqui galera, 500 moedas, beleza? Então, o aplicativo é bem fácil rapaziada, recebi dele aí, certo? Recebi aí 5 dólares, e agora eu vou estar mostrando para vocês aqui ó, a prova de pagamento. Então, vamos clicar aqui em suas atividades rapaziada, certo? Vamos esperar carregar aí, enquanto isso, não esqueça de deixar o like, deixando o like, você vai ajudar e muito rapaziada, no crescimento do canal. Como eu disse, o YouTube não tá notificando o vídeo aqui, certo? Para os inscritos rapaziada. Então, aqui está a prova de pagamento, notem aí que tem o nome Luke Money, certo? Recebi aí galera, R$19,44, teve uma tarifa aí de R$1,84, beleza? Então, galera, esse foi mais um, certo? Mais um app aí, mais uma nova opção de ganhar no Paypal aí, em GIFT CARD, certo? Que está pagando aí no Paypal, beleza? Então, se você gostou, achou o vídeo útil, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal. Obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto, bom dia, até a próxima.